A Nova Zelândia, preocupada com os gastos da saúde pública com pessoas comportadoras de doenças provocadas pelo cigarro, estará proibindo venda de cigarros para as pessoas nascidas a partir de 2008. Então, paulatinamente, os novos jovens consumidores não poderão comprar cigarro. Vai ter comércio clandestino, infelizmente isso é fato, verdade, mas tenta se diminuir o consumo. A ideia é que, daqui muito tempo, não se tenha mais consumo de cigarro. E por que não proíbe de vez? Porque, evidentemente, quem é viciado vai sofrer com abstinência. Clique na descrição dessa postagem, você tem um link sobre isso. Até mais!